Especial da Semana Eclesiastes 12, do 1 ao 9 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai a sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Música Música Música